Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal, hoje pessoal a gente vai estar fazendo um arranjo de altar com aster, apenas de aster e murdo, beleza? Então pra gente iniciar o vídeo de hoje é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito, ativar o sininho, toda vez que a gente posta um vídeo novo aparece aí no telefone de vocês, beleza? Lembrando também que essa é mais uma parceria aí com o Everton, né? Se você quiser saber se tem aquela flor, qual é o preço dela naquela semana, você pode estar falando nesse número aí abaixo, beleza? Temos o Instagram também da ArtFlower pessoal, se você puder seguir nós lá, dá força lá pra gente lá também, a gente posta foto, vídeo, diversos tipos de material lá pra você estar vendo, tirando dúvida, né? Até mesmo se você quiser fazer um orçamento com nós é pelo Instagram, beleza? Então vamos pro vídeo Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem um aço de murta, né? O floral é do vídeo anterior que a gente fez, o floral ainda tá em perfeito estado, então ele aguenta ainda, né? Voltar outro arranjo, e a gente tem seis aster aço, que é esse daqui, é a murta que eu falei, e temos seis aster mariano branco, que é esse, beleza? Então vamos lá, vou iniciar primeiramente aqui, pela murta, cortando aqui, que eu gosto sempre de iniciar, não é só em vídeo não, pessoal, todos os arranjos que eu vou iniciar, que eu vou montar, eu inicio sempre nessa parte aqui, fazendo esse movimento que a gente já é acostumado, já. Mais fácil, dá um acampamento melhor aí no seu arranjo, né? Então é ótimo trabalhar assim, fazer nesse detalhe aí. A gente vai distribuindo a nossa murta, dessa forma. Essa aqui eu vou colocar ela já aqui em cima, que é aqui que vai distinguir o tamanho certo que vai ficar nosso arranjo, beleza? Vou terminando de fechar o nosso circo aqui, desse jeito, agora a gente vai fechá-lo nessa parte aqui de trás, né? Nossa arranja de altar, ele é só de frente, então, basta a gente apenas fazer desse jeito aqui. Tem necessidade de colocar a flor atrás, sendo que nem fotógrafo hoje em dia não tira foto do arranjo, pegando o arranjo por trás, né? Hoje mudaram bastante. Esse restante cá de murta que sobrou, a gente vem distribuindo ela aqui no meio do arranjo, aonde vai até ajudar a nossa a cobrir melhor o nosso floral. A gente sai fazendo essa distribuição aqui, né? Melhora bastante aqui o nosso ar. Então eu vou pôr o nosso dia aqui. Vamos lá, vamos lá. A gente já finalizou a nossa parte com a murda, só cortando essa ponta aqui que está muito grande e vou vir com o nosso aster azul, vou fazer desse jeito aqui, fazer bem espaçado para ficar bem dividido aí no nosso arranjo, ele vai destacar bem, arranjo com esse aster azul branco, eu gosto, fica bem bonito, fica muito interessante aí quando você mistura as duas cores de aster né, quero ainda fazer um teste com cor de rosa e branca aí para vocês, para a gente ver como que fica também, a imagem fica bom, distribuindo aqui em volta aqui do nosso arranjo, lembrando que esse arranjo não é grande, é um arranjo médio, fechando ele já, vocês podem ver que ele ficou bem distribuído, aqui o nosso aster, tá rendendo bem, isso aqui não dá, já tá um pouco já passado, já então a gente vai usar apenas cinco, cinco aster azul e seis mariano branco né, vou colocar aqui mais para trás aqui também, e aí E agora o nosso Mariano Branco, agora com o Master Mariano a gente já vem fechando o nosso arranjo geral, onde tem buraco, onde está muito verde, a gente já vem distribuindo ele já para fechar o nosso arranjo aí, o nosso Aster Branco acho que ele vai destacar um pouco mais porque ele está mais aberto do que o nosso Aster Azul, a gente fala que esse Aster Azul, mas ele é vendido como azul, mas ele passa mais como lilás do que como azul esse Aster, para mim ele passa em lilás do que azul fica mais fácil para mim, está espetando e para você estar vendo como que está ficando o posicionamento do nosso Aster. Então esse lado aqui a gente já está quase fechando ele, a gente já vai para o outro lado já do nosso arranjo, está fechadinho já, agora vamos para esse lado aqui do meio para o fim, né, do nosso arranjo aqui. O que é isso? Amém. Ficou bem como eu tinha visto no início do vídeo, que o branco ele ia destacar mais do que o nosso aster azul, foi dito e certo pessoal, o nosso aster azul ficou mais tímido do que o nosso aster branco, bom pessoal assim ficou nosso arranjo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!